Muito boa noite a todos, pessoal. Namastê, muita luz a todos. Dando sequência, então, ao nosso seminário, hoje nós vamos falar dos extraterrestres humanos avançados. Então vamos lá, né? Chamados humanos avançados. Muito bem. Na minha experiência, né, como sensitivo, como paranormal, a primeira classe de extraterrestres que entram em contato comigo, a primeira mesmo, foram os goizinhos, tá? Aqueles de 90 centímetros de altura. Aí, chegou um dia, e passou um tempo isso aí, só os goizinhos, só os goizinhos. Aí passou um tempo, um goizinho chegou, um deles chegou assim pra mim, né, e falou assim, né, Laéstio, Laéstio, Laéstio. Tem uma porção de amigos meus, de outras raças, querendo conhecer você. Eu falava, opa, pode trazer. E cada semana, ele trazia uma raça diferente, pra conversar comigo, pra me conhecer, pra eu conhecer também, né? E a segunda raça que ele trouxe, pra conversar comigo, foram os chamados humanos avançados. Eram, eles eram humanos, muito bonitos, né? Esses humanos, tinha morenos e loiros. Tá? Desses morenos e loiros, né, altura, 2,5 metros. Muito altos. Muito. Se você... Nós temos um teto aqui, esse pé direito aqui, ele deve bater aqui a cabeça aqui. Vez em quando que ele chega, dá pra ver que eles quase batem a cabeça. Então, eles são... Assim, do ponto de vista humano, eu quero falar uma coisa pra vocês. As mulheres, se vocês virem esses ETs, vocês nunca mais vão querer homem nenhum na Terra. E vice-versa. Se vocês, homens, verem uma mulher dessa, na sua frente, vocês nunca mais vão querer achar uma beleza igual na Terra. Você tá me entendendo? Né? É uma coisa assim, uma perfeição. Né? Uma perfeição física, do nosso ponto de vista, do nosso conceito humano, né? Do nosso conceito humano de beleza. Ok? Então, é uma coisa assim, estonteante. Tá? Eu, particularmente, eu conheço, assim, quem tem mais contato comigo, conheço mais, mas o que tem mais próximo de mim, que trabalha comigo e tal, eu tenho três classes de humanos. Três. Classes. Tá? De humanos que trabalham comigo, que é mais perto, mais próximo de mim. O primeiro, né, são esses morenos, de dois metros e meio de altura. Essa é uma turma. Tá? Eles usam muito macacão verde. Né? Eles estão muito, eles estão muito associados a uma cor verde. Não sei por que, eles gostam de verde. Mas tem outras cores. Também vem com macacão azul, também não é regra. Mas eles gostam muito da cor verde e tal. As roupas deles, os macacões verdes, operacional e tal. Bom, aí tem uma raça que eles têm, eles, todos eles, né, não posso nem falar pra você que é loiro, que o cabelo dele é branco. O cabelo, né, brancos, cabelos. Né? Super branco. Só que eles têm uma testa recuada. O cabelo não sai daqui de onde o nosso sai. O cabelo dele sai mais lá pra trás um pouco. Né? Parecendo aqueles chineses da idade da V.S. Amiga, né? Quando eles raspavam a cabeça, o cabelo começava daqui pra trás. Né? Só que a pele deles, a pele era exatamente cor de cobre. Um cobre fosco. Tá? Naquele cobre brilhante. Pega, dá um polimento no cobre, mas deixa ele fosco, não brilhante. É exatamente o rosto daqueles caras. Assim, o olho deles, o olho tanto desse quanto desse aqui, são muito parecidos. Eles têm um olho maior do que o nosso, um pouco maior do que o nosso, e é meio puxado pra trás, assim, a la Spock. É meio puxadão, assim, pra trás mesmo, tá? Não tem orelha pontuda, não, de Delpho, tá? Nielpho. Todo mundo acha que tem. Não, não tem. Então, os olhos deles é uma característica muito... E os olhos deles é um verde água, saca? É uma coisa muito clara, é bem claro o olho dele mesmo. Indo pro verde, verde água, assim, bem... Né? Olha, cara, mas quando você olha essa pele, cor de cobra, cabelo branco, aquele olho, e as mulheres também é perfeição. O legal é que esses aqui, né? Tem um metro e oitenta de altura, a um e noventa, mais ou menos. Então, eles são muito chegados. O outro não, tem que abraçar, o outro é grandona assim, Você abraça o umbigo dela, quase. Esses pequenos, esses anão. É muito engraçado, sabe o que era muito engraçado? Quando eu tava, eu trabalho com eles, e os dois aparecem, tanto aqueles dois, meio e meio, quanto os greizinhos. O greizinho pra conversar, ele fala assim, ele faz assim, com a cabeça, pra conversar com o grandão. Eles fazem isso, até tiram as taras, a gente ainda dá risada. Né? Aqueles, é, esses grandões aí. Eles brincam, os grandões são meio sérios, sabe? E os meus amiguinhos greizinhos já são mais brincalhão, já são mais, né? Os grandões já são meio sérios, eles não gostam muito de brincadeira. Né? Então, essa aqui, é engraçado, que tem um filme, olha que interessante, tem um filme da década de 50, 1954, tá? É, não sei como é que chama lá, esqueci o nome do filme. E os caras, apareceram, dois ETs, lá, é isso aqui, a única coisa que eles não conseguiram fazer igual, foi, isso aqui. Mas a testa recuada, cabelo branco, pele cor de cobre, igualzinho, porque isso é da classe psicofológica, entendeu? Por isso que os caras fizeram isso lá atrás. Muito, mas muito parecido, tá? Eu posso até mostrar pra vocês aí, depois, uma imagem desse ser aí, desse filme. Né? Muito legal. E tem, eu tenho duas imagens, né? Que é pintura, de internet, os caras fizeram uma montagem, é a primeira vez que eu vi uma montagem, um desenho, vamos assim dizer, de um ET masculino, outro feminino, dessa classe aqui, muito parecida, muito parecida. Tá? Agora, a truma dos goezinhos, até hoje, eu não vi nenhuma imagem, na internet, que corresponda, como eles realmente são. Né? Eles têm mania de fazer desenho, de ter pelado, ter cinza, todos eles têm roupa, macacão, não é assim que vocês pensam. Sabe? Bom, então, tem uma outra classe de seres humanos avançados, que eles são carecas. Eles são altos, chega a quase dois metros, tal, olhos puxados também, mas totalmente careca, e pele branca, pele bem branca, branca, altivo, parece com os mantos, tal, comprido, tal, sabe? É uma classe de ET, também humanos, que conversam com a gente. Mania das pessoas chamarem de pleidiano, arquituriano, não sei o que mais. Isso é tudo bobagem, tá? Eles não são nada disso. Só uma maneira, uma maneira psicológica, isso que derruba um pouco algumas coisas que os outros contatados, né, entram em conflito comigo. digo, porque, é, a nossa galáxia, cara, a nossa galáxia, ela é gigantesca, tem mais de 200 bilhões de sóis. Visualmente, visualmente, o ser humano só enxerga 3 mil estrelas, das quais, das quais, eu duvido que você conheça mais que 10 estrelas, o nome delas. Então, as pessoas conhecem mais as alfas da constelação. Sabe as estrelas mais brilhantes? É Sírios, Canópolos, Antares, né, Aldebarã, Arcturus, essas estrelas comuns, que são brilhantes, dá pra ver aqui. Mas por que que essas mais brilhantes, né, tem que ser elas? Você tá me entendendo? Então, é que no, no arquétipo das pessoas, imagina se o ET chega assim pra você, olha, eu sou de um, de um, de um planeta, né, e de uma estrela que vocês nem conhecem. Nunca viram na vida. Nem conseguem detectar, porque não faz parte dessa, tá lá na outra ponta da galáxia. Entendeu? Saca? Nós, visualmente, óticamente, 3 mil estrelas. Ok? Então, mesmo com telescópios poderosos, você vai, não vai conseguir. A poeira interestelar, ela impede que você comece, até uma certa distância, detectar estrelas, sabe, assim, dependendo da direção. Você vê o núcleo da galáxia, não é visualmente óptico. Você vê, mesmo com grandes telescópios, né, na década de, no começo do século, no passado, a gente não sabia o delo núcleo da galáxia, a direção do núcleo. Você sabe quando que a gente descobriu a direção do núcleo da nossa galáxia, com precisão? Hã? Só depois que nós conseguimos utilizar radiotelescópio. E os radiotelescópios é uma coisa moderna, é uma coisa de, da segunda metade do século XX. Entendeu? Porque daí, a gente foi, a gente foi, a gente foi rodando o radiotelescópio e achou uma fonte de rádio muito, mas muito, muito poderosa. Que vinha de uma região de Sagitário. Aí meteram o telescópio óptico. O telescópio óptico não vê nada. Aí nós começamos a meter o filtro com infravermelho. Aí a gente via, através de certos filtros, uma, então a gente conseguiu mapear o núcleo de nossa galáxia exatamente na fonte de rádio muito poderosa que vinha do núcleo da galáxia. mas ele não é visualmente fotografável. Entendeu? Porque tem muita poeira interestelar, muito hidrogênio, né? Nessa, e você não consegue fazer uma foto óptica dele. Aí você pede emissão de raio-x, tem muita fonte de raio-x nessa direção. Aí os cientistas chegaram à conclusão que este ponto é o núcleo da galáxia. Entendeu? Então é uma coisa complicada. Você vê, as coisas são complicadas. Por isso que eu falo, quando os extraterrestres falam para vocês, eu sou de Sirius, eu sou das Pleiades, as Pleiades é pior ainda, né? É o que eu menos acredito que esses seres extraterrestres são Pleiadianos. Eu vou explicar por quê para vocês. Alright? Então prestem atenção. Aí vocês vão entender o meu ponto de vista e depois vocês vão fazer uma análise. Vocês não precisam acreditar em mim, tá? Vocês não precisam crer em mim. Porque eu sou mais uma fonte de informação. Vocês entram na internet, vocês têm muitas fontes de informação. E claro, vocês ficam na dúvida em quem eu vou acreditar. Quem está com a razão. Então na verdade, você tem que se colocar em uma posição de que ninguém está com a razão. Você vai ver quais são as lógicas que são colocadas aí para vocês raciocinarem em termos disso. eu lembro que na época do Jorge Adamski, na década de 50, quando ele tentou em contato com ele, vem de Vênus. Não tem sentido vir de Vênus. Todo astrônomo sabe que Vênus é uma merda. Não vai vir de Vênus nunca. Ninguém vai morar naquela porra lá. Entendeu? Mas na cabeça dos caras, né? Vênus era legal porque a única coisa que os caras conheciam era Vênus. Ninguém sabia mais nada da lei. Então, ele tinha uma psicologia para falar com você. Não adianta falar uma coisa que o cara nem acredita em vida após a morte. Quando você vai conversar com ele a respeito disso? Não tem nem como. É tudo físico com poucos caras. Eles não concebiam um extraterrestre extrafísico, extradimensional. Eles não têm essa conexão. Então, presta bem atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau.